E aí pessoal do QG, tudo bem? Meu nome é Rafael, tenho 30 anos E passei para me ensinar no Rio E passei para me ensinar no Rio Sou formado em engenharia, me formei em 2009 E ano passado eu resolvi dar essa guinada na minha vida Eu trabalhava como professor de matemática, fazendo aula Trabalhava o dia todo dando aula Eu optei por estudar na parte da noite Trabalhava até umas 5 horas mais ou menos E tirava em torno de 2 horas por dia para me dedicar aos estudos para o Enem Como é que você conheceu o QG, Rafael? Eu o conheci através de busca na internet, pelo Google mesmo E assisti a duas aulas experimentais Assisti a uma aula do Marcelo Tavares e do professor Drummond de Biologia Foram muito boas e me convenceram a assinar o curso completo na virada do ano E esse foi o critério de você assinar o QG? Foi o principal critério, foi a qualidade da excelência dos professores E a qualidade das aulas também Quais foram os cursos fundamentais para você que ajudaram a passar na medicina? O curso completo, para dar aquela base nos conteúdos Para dar uma aprofundada ou focar na medicina O curso de redação na prática também foi bom Porque eu aprendi como se fazer uma redação técnica Porque eu nunca tive dom para escrever Eu nunca tive facilidade para escrever Depois que eu aprendi a técnica com o professor Rafael Torres Eu passei a tirar notas melhores E consegui ficar com a pontuação razoável de 920 no Enem Razoável 920 apenas é razoável Para mim está excelente O chat é... Toda vez que eu tinha dúvida, tinha pendência durante a aula Eu entrava no chat e mandava uma mensagem para o monitor E o monitor respondia, né? É importantíssimo esse contato, essa proximidade do aluno com o monitor Para não ficar nenhuma dúvida quando acabar a aula E você usou só o QG para passar na medicina? Só o QG Só o QG Eu não usei mais nenhuma, nenhuma outra plataforma, nenhum outro curso Engenharia formei em 2009, né? Tem 7 anos E por que medicina só agora e não foi sua primeira opção? Quando eu era novo, não se sentia preparado para entrar numa faculdade de medicina Depois fui amadurecendo, fui ganhando experiência de vida e tal E acabei vendo que qualquer pessoa pode passar para a medicina Basta se dedicar e estudar um pouquinho que é possível O mais importante é não desistir, né? Fazer um planejamento de estudo, estudar todo dia E assim, acho que o muito importante também é você chegar no final de semana Fazer uma autoavaliação do que você aprendeu durante a semana Você rever a matéria, fazer uma autocrítica Eu aprendi tudo realmente Se não tiver aprendido, volta no vídeo, faz exercício Porque o importante é chegar no final de semana e saber que aprendeu tudo o que tinha para aprender de conteúdo Então pessoal, eu desejo aí para vocês boa sorte Que vão tentar o Enem esse ano em 2017 Contem com o QG Que só tem fera aqui Olha aí, só tem fera Escutem isso bem em vocês Está preparado para encarar mais 6 anos de estudo? Preparado, tem que estar, né? Feliz e animado, né? Feliz, com certeza Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau